Daqui a pouquinho depois do intervalo, nós voltamos com mais Espaço Feminino. Bom, voltando ao nosso Espaço Feminino, momento final e eu quero muito que você de casa tenha acesso aí o doutor Elias César Gastroenterologista. Doutor, o contato. O contato é do meu consultório, se alguém tiver alguma dúvida, tiver qualquer sugestão, tem o meu site e tem o telefone do consultório, 2547-5356, 2549-8198. Tem o meu site, uma homepage, que você pode também acessar vários artigos de gastos e temas relacionados, que é o www.doutoreliasmalet, tudo junto, .com.br. Gostaria de agradecer a vocês o convite, muito obrigado. Obrigada mesmo. Pode ficar aí com a gente, porque, Natália, a gente vai fazer a montagem do prato aqui, mas eu quero que você também deixe o seu contato. Ah, bacana. Então, assim, tem o telefone da minha clínica, que é DDD 21-3183-4469. E tem o meu site, que é www.nataliaeudes.com. Legal. Natália, o que a gente deve evitar, então, bem rapidinho, para essa questão da azia? Então, assim, principalmente, Marcia, alimentos com muita gordura, tá? Então, carne vermelha, queijo amarelo, leite com gordura, leite integral, porque a gente vai ter uma digestão mais difícil, mais trabalhosa. E o que pode ajudar? Bom, o gengibre, ele é bem digestivo, é bacana. E mamão e abacaxi, que tem enzimas que ajudam na digestão da proteína e da gordura. Tá vendo só? Continuem com a programação da Boas Novas. Eu quero agradecer aos nossos convidados, a você pela audiência e participação no programa. Um beijo no coração. Paz. Paz. Amém. Amém.